Olha só que maravilha! Estamos de volta com o programa Em Revista com Sueli Gazola e hoje trazendo uma série de novidades. Nós vamos ter uma entrevista com uma artesã maravilhosa que vai falar tudo sobre o que ela mesma faz, o que ela cria e o que ela faz. Bom, eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já com todos vocês. Queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Pois é, bom, já falamos dos nossos comerciais, da TV Clique. Bom, eu quero primeiramente, antes de falar com a minha amiga Fabiola Martins, né, que está do meu lado, eu gostaria de agradecer ao Salão Vegas, que fez a minha maquiagem, que me maquiou, a todos os profissionais que trabalham ali no Shopping Poupa Tempo, né. Gostaria de agradecer muito a Miriá e todos os funcionários de lá. E também gostaria de agradecer, não é, todos os meus amigos, todas as minhas fãs que ligam, que perguntam, Soli, o que vai passar, quando vai passar. Tá aí, olha, estamos de volta. Nosso programa vai ao ar todos os sábados, das 16h às 16h40, mais ou menos, né, que sempre passa do tempo, a Sueli fala demais. E com reprise às segundas-feiras, às 22h, pela Vianete Canal 12, ou também pelo IPTV, tá bom? Então, agora sim, nós vamos começar a nossa entrevista com a minha amiga artesã Fabiola Martins. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, Sueli, com você? Ah, eu tô sempre ótima, né, graças a Deus, sempre trabalhando, sempre tendo ânimo, né, pra ver essas coisas lindas que as pessoas fazem, que você traz, e outros artistas também. Eu gostaria de saber, Fabiola, como é que nasceu essa vontade de você ser artesã? É desenhar, é criar, como é que foi isso? Sempre foi assim? Sempre. Primeiramente, eu queria te agradecer, né, a essa oportunidade de estar aqui nesse dia lindo hoje e contar um pouquinho da minha história. Pois não. Eu me formei em 93, eu fiz artes plásticas e também a parte de licenciatura na linha da educação. Então, eu sou arte educadora também, né? E desde então, eu comecei a trabalhar com educação na linha de artes visuais e também aí entra já o meu trabalho autoral. Em 96, eu comecei a desenvolver trabalhos, porque eu queria trazer a minha arte pra peças mais utilitárias, pra peças mais... que as pessoas pudessem usar um produto numa linha diferenciada, numa linha arte, né? E aí, veio a ideia de desenvolver toda essa linha de papelaria, que eu comecei com as peças pintadas à mão. Aí, eu trabalhava com acrílica sobre madeira e sobre papel. E depois, toda essa linha em 3D, que é uma linha mais voltada pro mundo do scrap, né? Sim. E eu utilizo todo esse ferramental pra desenvolver as minhas peças. E hoje, eu trabalho não só com a parte de interiores, com a parte de telas, que é o meu trabalho mais autoral, né? Que são as minhas obras. E a parte que eu desenvolvo pra festas, pra presentes corporativos. E essa linha de convites, de lembranças, né? Toda essa linha voltada pra arte de presentear. Que eu acho que isso é muito... é uma área que me encanta muito. Que maravilha, né? Mas o que eu gostaria de saber, Fabiola, é se, desde que você era pequenininha, se você já tinha essa vocação pra desenho... Porque, às vezes, a gente não tem vocação pra desenho, não tem vocação pra pintura, pinta tudo errado, né? Faz os desenhos com compasso, porque não consegue fazer... Por exemplo, eu só sei fazer casinha e muito mal feita. As minhas casinhas são daquelas bem antigas, com chaminé, aonde eu ponho uma arvorezinha do lado e acho que tá linda e maravilhosa e todo mundo chega e fala, está horrível. Então, eu queria saber. Como eu falo muito, então, o que aconteceu? Eu fiz a faculdade de jornalismo. Mas, você, no caso, você já tinha essa aptidão por esse trabalho desde criancinha? Sim. Desde pequena, eu sempre gostei... A parte de humanas em mim sempre foi muito mais potente, muito mais forte, né? E eu sempre gostei. A parte de artes, pra mim, sempre foi um encantamento à parte. Então, eu sempre gostei de pintura, de desenho, de trabalhar com cores, de trabalhar com recorte e colagem. Sempre gostei. E quando eu decidi fazer a faculdade de artes plásticas, a grande preocupação do meu pai, na época que hoje ele já é uma estrela, era onde que eu iria trabalhar fazendo essa universidade, né? E como ela me dava a possibilidade também de ser a arte educadora, foi um curso que eu amei, assim, e veio de encontro com a minha paixão mesmo, interior, né? Que eu sempre gostei. Sempre gostei de trabalhos manuais. Sempre tive muito jeito. Tenho uma caligrafia muito legal também. Então, é uma questão muito forte de mãos mesmo, né? É um dom, né? É um dom que a pessoa nasce e não adianta, né? Quando a pessoa tem esse dom, não adianta. Não adianta você querer ser professora, não adianta você querer ser dentista, não adianta você vai ter que ser artesã mesmo, fazer aquilo que você gosta, né? Fazer coisas bonitas. São enfeites maravilhosos. Você trabalha com aqueles cheiros também maravilhosos, né? E os aromas vieram também, porque eu tinha vontade de trazer o perfume para a papelaria. Tanto que eu tenho alguns projetos que eu já desenvolvi de convites para festas, perfumados, de criar um perfume, uma identidade para um projeto, um produto de uma empresa. Então, eu acho que o perfume também tem tudo a ver com a magia. Com certeza. Da arte, né? Do papel, da pintura, do desenho, né? Me diz uma coisa. E esse perfume você faz para todos os ambientes, por exemplo, salas? Porque hoje em dia, a mulherada põe até nos lençóis, né? Para ficar cheirozinho, para dormir com seu esposo, né? Num lugar aconchegante, gostoso. No banheiro, né? Que nós temos mania e o hábito de ter aquele cheirinho gostoso. Na sala, quando você entra, que dá aquele, né? Uau, que cheiro bom, né? Então, você faz também para todos os ambientes. Sim, sim. A princípio, eu desenvolvi seis perfumes de famílias olfativas diferentes, realmente com a intenção de utilizá-lo realmente na papelaria, no meu trabalho. E aí, depois de tanto o pessoal pedir e tal, eu fiz para o ambiente também. E as pessoas gostam muito, assim. Mas é realmente com o intuito da magia, do encantamento mesmo, do ato simplesmente de perfumar, né? A beleza de você entrar no ambiente e sentir aquele aroma gostoso, né? Ai, não tem nada mais gostoso do que você entrar num lugar e se sentir assim, né? Super aconchegante, com aquele cheiro gostoso, não é verdade? Bom, mas Fabíola, eu vou para um rápido intervalo e eu volto já já com você, tá bom? Ok. Galerinha, vamos para o intervalo e eu volto já já com todos vocês. Tchau. E aí, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. E voltando agora dos nossos comerciais, né? Vamos continuar aqui com a nossa artesã, Fabíola Martins. Fabíola, eu sei que você tá trabalhando atualmente também com convites, não é? Você faz muitos eventos e você também fez aquela projeção de convites perfumados pra casamento, pra aniversário de 15 anos. Conta pra gente um pouquinho como é que você conseguiu desenvolver tudo isso. É, na verdade foram alguns pedidos que eu tive e eu comecei também a desenvolver toda a papelaria pra festas. Então eu produzo pra cliente, em cima do briefing que ela me passa, toda a parte. Então eu começo com o convite, que é a entrada da festa. Carro-chefe, né? Carro-chefe, né? Com todo o cuidado e permeando sempre as vontades da noiva, do noivo. Eu faço muito pra casamento e pra debutante, pra 15 anos. Olha que maravilha. E também pra eventos corporativos também, eu já desenvolvi uma série de projetos. E você teria algum pra mostrar pra gente, pra os telespectadores, conhecer aí um pouquinho do seu trabalho? Sim, eu trouxe aqui um modelo de um convite especial. São peças feitas numa linha arte mesmo. Elas são assinadas uma a uma, né? E ela tem, mesmo sendo utilizado sempre a mesma palheta de cores, ela sempre tem algo diferenciado. Porque são trabalhos feitos 100% à mão, artesanal. E que delicada, é delicadíssimo, gente. Essas florzinhas aqui devem dar um trabalho. Bom, eu não teria essa condição. Olha, mas é maravilhoso. Esse seria um convite pra casamento, não é? Isso, isso. Agora, mostra pra mim o convite que você tem pra eventos ou pra 15 anos. Aí, eu tenho esse lilás. Posso pegar? Pode, que ele serve tanto pra casamento quanto pra 15 anos também. Olha, gente, que maravilha. Aí, o encarte também eu faço na mão. Porque, às vezes, o tamanho do convite, ele tem uma forma, um formato diferenciado. Então, o encarte eu também desenvolvo. Hoje, eu utilizo muito essa questão porque o envelope, ele é muito restrito a determinados formatos, né? E como eu trabalho muito com projetos especiais, então, acaba sendo o encarte também especial que traz o convite no formato correto. Olha só, diretor. Tá vendo? Nós precisamos de um convite desse pra nossa confraternização. E falando em confraternização, deixa aqui eu aproveitar e fazer um convite a todos os meus amigos apresentadores aqui da Teleclic e da Rádio Clique que nós vamos estar fazendo, não é? Claro, uma comemoração aqui pro nosso diretor, o Amauri, e pra sua esposa Ângela que sempre nos receberam com muito amor, com muito carinho, somos uma família muito unida e gostaríamos de estarmos juntos nessa confraternização desse ano de 2019 porque eu tenho certeza absoluta que 2020 vai ser muito melhor e a TV Clique, gente, tá bombando em todos os lugares. Eu recebi, inclusive, um e-mail porque eu passei do IPTV, eu passei também pro IGTV e consegui chegar em Portugal e na Espanha. E eu recebi um WhatsApp, até vou trazer da próxima vez pra vocês verem o que eles falam, né? Da TV Clique, dos apresentadores, dessa TV que vem crescendo a dia a dia com pessoas maravilhosas, a Sandra Lima, a Gloria Frito, o Robson Coates, o Jeca Tatu o pessoal que ainda não começou a gravar, mas vai gravar, que é um pessoal de peso mas é um pessoal do SBT que tá vindo aí com tudo, com a Suzy Joy que são as aventuras da Suzy Call, é isso, diretor? Super Call Girl Call Girl, olha só e vai ser uma maravilha sem contar na escolinha atrapalhada, não é? Eu agora também estive conversando com o meu diretor eu tô sendo fofoqueira, sabia? É, sei das fofocas de todo mundo e eu vou começar a contar pra todos vocês porque eu quero que todas vocês conheçam os artistas de verdade, na real em tempo real, como eles são na vida, fora da telinha você pensa que é tudo fácil, não é não, viu? tem muita gente necessitada aí que ganhou muito dinheiro mas gastou muito dinheiro, não é? então vocês vão saber das novidades não vai demorar, porque eu vou ser a fofoqueira da TV Clique voltando agora com a minha amiga linda, maravilhoso, gostei amei esses... convites esses convites, né? o de casamento, o de festa agora me mostra, Fabiola o que que seria pra 15 anos o sachê que você usa nas festas? aí eu trouxe algumas opções, né? pra presente que são os difusores de aromas olha, posso ver? olha que lindo esse é um difusor de aromas olha que gente que aí ele acompanha as flores seria pra qual compartimento esse? as varetas esse pode ser usado pra pra lavabo que delícia diretor olha, quem é que não gostaria de ter em casa isso aqui, hein? quem é que não gostaria? e me diz uma coisa o preço é acessível? é competitivo ao mercado? eu tenho lembranças, Sueli a partir de 16, 20 reais olha que maravilha com valores mais elevados mais elevados, né? então tudo vai depender do projeto que é um desse, por exemplo sairia quanto? esse tá na faixa de 190 reais ele vem com 250 ml mas ele tem 250 ml isso que eu ia falar é um produto feito à mão com todo o carinho e de uma uma matéria-prima de qualidade e sempre pensado nessa questão do encantamento e do do presente carinhoso que ela vai entregar pros seus padrinhos e de um aroma maravilhoso olha, eu tô aqui tô sentindo o cheiro maravilhoso amei, amei, amei viu? eu faço realmente com muito amor pode tá, agora os sachês esse aqui, por exemplo você usa os sachês perfumados em tecido também que é essa peça adoro cheirar e aí eu tenho as velas ah, deixa eu ver as velas velas perfumadas deixa eu ver com aromas, né? na parte de baixo tem o aroma olha, diretor que coisa linda elas servem também pra você arrumar um jantar né? romântico eu fiz um convite pro meu diretor e a minha diretora irem em casa jantar já sei o que eu vou pôr na mesa é muito gracioso olha, gente você compor a sua mesa com flores e com a vela a vela ela tem é que a gente é muito chique essa chique faz isso realmente é maravilhoso Fabiola o teu trabalho é maravilhoso Fabiola depois eu quero que você mostre as suas telas também que eu sei que você faz porque eu vou pra um rápido intervalo um break comercial mas eu volto já já com todos vocês aguardem ei queria poder falar com você te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também acho que você teria orgulho não só por mim mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu eu só queria dizer obrigado obrigado por me dar mais tempo com a minha família obrigado pela sua doação de sangue doe sangue regularmente tem sempre alguém precisando de você procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador e agora voltando dos nossos comerciais eu continuo aqui com a minha amiga Fabiola Martins e esse programa vai estar passando aos sábados das 16 até as 16h30 16h40 tá pela Via Net Canal 12 ou pela IPTV se você ainda não achar você pode estar acessando o site que é www.tvcliquebrasil.com tá bom e agora voltando com a Fabiola Fabiola eu sei que você mexe com as suas telas que suas telas são maravilhosas eu já gostei de duas aí que fiquei assim encantada cabe direitinho no meu apartamento eu gostaria que você mostrasse aí para o telespectador conhecer esse trabalho também diferenciado é eu tenho também esse trabalho autoral né como artista plástica e eu trabalho com várias técnicas sobre papel eu trouxe aqui para apresentar esse trabalho maravilhoso que eu fiz sobre papel é um creion aquarelado é ele se intitula fragmentos né então é um trabalho que eu faço toda a parte da pintura e depois ele é fragmentado e montado em recorte colagem no fundo preto né tá e a gente pode pôr a moldura de que forma? sim as molduras elas podem ser colocadas com vidro só o sanduíche de vidro ou então com a própria madeira esse sanduíche de vidro que eu não entendi o que é o sanduíche de vidro? ele é são duas partes de vidro com uma presilha que fecha sim o vidro e a obra fica no meio e não precisaria da moldura não precisaria da moldura entendi ou você tem a opção também de colocar com uma parte a gente põe aí tem que ser colocado um paspatu no mesmo tom no mesmo tom e tem esse aqui também olha gente são peças que você vê assim ou você vê deitado? assim esse de pé e esse deitadinho ah é um composê a assinatura é um composê é um composê a assinatura diz pra você a posição que cada peça fica ah e olha só que maravilha gente ai vontade de ter tudo e aí eu desenvolvo na palheta de cores que o cliente me pedir enfim né aí a criação vai além você vai além daquilo que o cliente também escolhe né e te pede né vamos ver aquele lá e aqui eu trouxe um álbum também que é uma peça bem legal de papelaria esse é o cartão combinando chique e aqui é o álbum esse encarte fui eu que criei porque tinha algumas clientes que não queriam a caixa e aí eu desenvolvi o encarte que é uma peça mais prática esse é o álbum né e um valor mais acessível também olha que lindo e aí faço toda a parte da montagem interna com as fotografias também toda a decoração bom trabalho de artesanato é maravilhoso né dá trabalho e também aí é trabalhado a palheta de cores em cima do tema sim que pode ser infinito mas olha que coisa linda gente olha é é maravilhoso olha seu trabalho é nota mil só da parte dos álbuns eu tenho 14 formatos diferentes de álbuns olha todos com design meu com design eu que crio o formato faço a encadernação a montagem e esse sou eu que faço e esse é o cartão que vem combinando com a peça sempre olha que maravilha viu realmente tá de parabéns os quadros são maravilhosos eu amei todos todos amei as velas amei os sachês aliás você não me falou pra que que serviria esse sachê que eu te perguntei esse você pode colocar ele serve pra espaços pequenos tá então você pode colocar numa gaveta você pode colocar numa partezinha do seu armário perfeito no closet no seu carro ele serve ah pra carro é pra carro é muito legal é bem legal fica um perfuminho gostoso dentro do carro e essa caixinha tão bonitinha gente esse é um castiçal também isso ele pode abrir olha eu posso abrir pode é um castiçal perfumado com uma velinha também que é uma lembrancinha bem charmosa que fofura gente ele vem com perfume também aí ele é vendido individual então aí a composição você pode fazer com dois com três peças aí vai gente que maravilha vai do gosto do cliente né ai acho que eu vou querer um desse mas e dois né porque um só acho que não tem graça né tem que ter dois assim pra e esses castiçais individuais eu tenho vários formatos vários formatos olha que maravilha e a caixinha tudo de bom né gente pra você guardar joias pra você guardar tantas coisas né hoje em dia as caixinhas são tão lindas pra você pôr de enfeite né a minha sempre foi eu tenho muito carinho com a embalagem também que eu acho que o presente a embalagem é tudo né o presente às vezes é o que te enche a vista né mas você colocando todo esse carinho na embalagem e a ideia sempre vem e é o que enche a vista né o contexto do que tá na tampinha da caixa vem representado na peça que tá dentro maravilhoso amei esse programa agora eu quero que você deixa aí os seus contatos suas redes sociais pra que as nossas telespectadoras que estão nos assistindo entrem em contato com você pra poder falar conversar conversar com você pedir aí os convites não é pedir pra você fazer algum evento porque muita gente hoje trabalha com eventos e todo mês tem eventos e eventos não é então deixa aí o seu contato pra que elas possam entrar em contato com você tá bom Fabiola tá bom vamos lá meu site é www.atelierfabiolamartins.com.br os meus contatos de whatsapp 011-999-767024 e nas redes sociais tanto o face quanto o instagram arroba atelier fabiola martins espero vocês agradeço mais uma vez essa oportunidade da querida Sueli né por estar aqui hoje nesse dia lindo e fico muito feliz de poder tá divulgando meu trabalho um pouquinho dele porque aqui só tem um pouquinho né esse universo tão grande do que eu desenvolvo e espero vocês e os meus seguidores um beijo enorme infelizmente o nosso tempo é muito curto a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro de tudo que você faz mas o nosso tempo é muito curto mas Fabiola eu que te agradeço me senti muito honrada com a sua visita viu e espero que muitas pessoas aí entrem em contato com você e vamos ver novamente se Deus quiser foi sempre um prazer atendê-los a todos pois é bom agora quero mandar beijar-se pro meu diretor não é que eu amo amo de paixão um beijo pra todos os apresentadores pra Angela pra todo mundo da casa aqui da TV Clique e é sempre o que eu digo é o meu bordão né esse não deixa ninguém roubar viu diretor tudo que é bom dura pouco não é verdade reza a lenda que tudo que é bom dura pouco então chegamos ao final de mais um programa em revista com o seu Ligazola mas eu volto a semana que vem se Deus quiser pode me aguardar tá beijo gostoso pra todos vocês tchau tchau Música Música